E aí, galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui do É Possível. E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês como tirar o melhor proveito do teu iPhone com algumas dicasinhas ali bobinhas ali, mas vai te ajudar bastante quando você for viajar, principalmente quando você for viajar pra lugares que você não conhece, né? Quando você vai pra algum lugar que você conhece e tal, não tem muito o que falar, mas quando você vai viajar pra um lugar que você não conhece, é onde ter um smartphone pode realmente mudar a tua experiência de conhecer um local. Então nesse vídeo aqui eu vou passar dicas e eu vou falar bastante quando você vai viajar pro exterior, quando você vai viajar pros Estados Unidos, quando você vai viajar pra Europa, como tirar o melhor proveito do teu telefone. A primeira dica que eu adoro dar pra qualquer amigo meu que tem um iPhone é olhar o status do voo. Não sei se vocês sabem, mas dentro do próprio iOS tem uma funcionalidade pra você olhar o status de voo. Você não precisa pegar e abrir o aplicativo da companhia aérea, olhar o teu voo lá, não. Se você tiver o número do voo, se tiver o código do voo, você consegue procurar ele em dois segundos no iPhone. Eu vou mostrar pra vocês agora. Pra fazer isso é muito simples. Você vai basicamente deslizar o dedo pra baixo na sua tela principal, na home do seu iPhone, e você vai digitar o número do voo. Então vou dar um exemplo aqui, pegando United Airlines Voo 237. Nem sei se existe esse voo, mas apareceu aqui. United Airlines UA 237, que é de PMI de Palma, Malorca, pra Newark. Nova York, então basicamente da Espanha pra Nova York. E apareceu aqui o voo. O voo tá chegando meio-dia e 55. O voo saiu meio-dia e 55 da quarta-feira. Vai chegar aqui nos Estados Unidos às 4 e 10 da tarde. E assim por diante. Então assim, é muito simples. E aí quando pousa, também aparece aqui o baggage claim. Quer dizer, aonde a tua bagagem vai estar no aeroporto. Então isso é uma funcionalidade muito, muito, muito legal que você consegue usar pra qualquer voo. Se você vai buscar alguém no aeroporto, se você tá indo pegar teu voo, o que for, você consegue checar por aqui e ele vai te dar automaticamente, sem você precisar baixar um aplicativo da companhia aérea. A segunda dica é muito simples. Eu sempre falo que assim, a grande vantagem do Android são todos os serviços do Google. Google Search, Google Fotos, Google Maps e assim por diante. Todos os serviços do Google ali é a grande fortaleza do sistema Android. Mas a grande vantagem do Google é que o Google é uma plataforma aberta. Então ele tem tanto no iOS quanto tem no iPhone. E tem basicamente as mesmas funcionalidades e os mesmos serviços. Funcionalidade do sistema operacional é um pouquinho diferente, mas serviços do Google, o que é oferecido no Android é oferecido no iOS e é o exemplo do Google Maps. Então você pode baixar o aplicativo do Google Maps, substituindo o Maps da Apple, ou até deixando os dois ali no telefone. E o Google Maps você consegue fazer mapas offline. O que isso quer dizer? Coisa que a Apple não tem, tá? Você consegue ir lá, escolher a cidade que você tá indo, por exemplo. Imagina você indo pra Nova York. Você consegue pegar, por exemplo, Nova York e fazer download do mapa inteiro de Nova York. Então se você tá indo pra Nova York, por exemplo, e você não vai ter dados em Nova York no teu telefone, você vai ter só Wi-Fi, você consegue fazer o download dos mapas antes pro seu telefone pra você poder navegar pela cidade de Nova York sem precisar estar conectado. Então isso é uma coisa muito legal. Você vai lá, baixa o Google Maps e no Google Maps você faz a busca da cidade que você tá indo e você faz o mapa offline daquela cidade. Isso é uma funcionalidade muito legal do Google Maps e me salvou assim inúmeras vezes. E basicamente todo lugar que eu vou, a hora que eu estou no aeroporto, indo pra tal lugar, eu faço isso. Eu já fiz isso pra ir pra Coreia do Sul, já fiz isso pra ir pra Cabo, já fiz isso pra ir pra várias cidades na Europa. Então assim, uma coisa que eu sempre fiz e que sempre me ajudou. Porque nada é melhor do que você pegar o teu telefone ali e conseguir ver o mapa, como é que eu chego no meu hotel, como é que eu chego naquele restaurante sem estar precisando procurar um Wi-Fi no meio da rua. A terceira dica aqui é o Google Translator. Então assim, se você tá indo pra um país na qual você não sabe a língua nativa, ou você tá indo, sei lá, eu vou porque eu sei falar inglês e nesses locais as pessoas sabem falar inglês, é muito legal, é perfeito. Você tem uma língua que é basicamente mundial ali, que é inglês, né? Todo hotel, restaurante, tal. As pessoas em geral falam inglês, então você consegue se comunicar com as pessoas. Mas tem lugares que mesmo assim você quer ter uma outra experiência. Você quer, por exemplo, comprar uma comida de rua. Você quer conversar com uma pessoa na rua pra perguntar uma informação básica. e aí o Google Translator te ajuda. E além disso, uma outra coisa que o Google Translator me ajudou bastante em várias condições que eu estava eram placas. Eu queria entender uma placa. A Coreia do Sul foi o maior exemplo na qual o Google Translator me salvou algumas vezes, né? Então assim, você conseguir apontar a câmera pra uma placa e essa placa ser traduzida é a melhor funcionalidade que você pode ter no teu bolso quando você está viajando. Então eu recomendo fortemente que vocês façam o download do Google Translator e você também consegue fazer o download no Google Translator da língua que você quer traduzir automaticamente. Então você quer, por exemplo, traduzir de português pra coreano. Você consegue fazer o download da língua coreana pro Google Translator pra você ter a funcionalidade offline sem ter necessidade de conexão à internet. Dica número 4, pra parecer meio bobinho aqui, mas é o que eu realmente faço toda vez que eu vou viajar, que é o seguinte. Eu faço download dos playlists que eu gosto no meu Apple Music. Então eu vou até o meu Apple Music e vejo os playlists que eu tenho. Vou lá e faço o download. Além disso, existe uma funcionalidade no iOS que você fala o tanto de memória, o tanto de storage que ele pode ter como cache de músicas no seu iPhone. Eu sempre deixo ali 8 GB, eu não coloco mais do que isso. Então basicamente 8 GB das últimas músicas que eu vou ouvir vão estar no meu iPhone automaticamente. Então se você está dentro do avião, que você não tem conectividade, você quer ouvir música, você não vai ter todas as músicas que você tem acesso, mas as últimas músicas que você ouviu ali, você vai ter acesso. E os playlists que você já fez download. Eu gosto muito de ouvir música, principalmente no avião ou quando eu estou esperando um voo e tal. Então eu sempre faço isso, não só pra economizar a bateria do meu iPhone, né? Porque isso é uma coisa essencial. Se você está usando dados o tempo inteiro, você está gastando muito mais bateria do que se você já tivesse armazenado no teu telefone. Então faça o download ali dos seus playlists, das músicas que você mais escuta, porque assim você tem isso no teu telefone, você economiza bateria, você economiza dados. Se você pegou um plano de dados, por exemplo, e você tem acesso mesmo sem conectividade. Então faça o download que vai te salvar não só conectividade, mas também bateria do teu telefone. A quinta dica é exatamente igual a quarta de fazer download das coisas antes de você embarcar, mas de filmes e seriados, ou que você quer assistir durante os voos, ou no quarto do hotel à noite, o que for, né? Então eu, por exemplo, eu faço download de seriado ou filmes da Netflix, HBO Max, da Apple TV Plus, pro meu telefone. Na verdade eu não faço pro meu iPhone, geralmente eu faço pro meu iPad, e aí eu uso ali offline, então eu posso acessar em qualquer lugar que eu estou, né? Uma coisa que me incomoda bastante é as tevezinhas ali que tem nos aviões, a qualidade é muito ruim, tanto do áudio quanto do vídeo. A qualidade é muito baixa. Então eu prefiro baixar no meu iPad um filme ou um seriado com qualidade muito alta e assistir ali em alta qualidade do que assistir aquela telezinha ali com uma qualidade tão ruim, né? Aquela telinha ali do avião. Então eu sempre faço isso, faça isso antes de você viajar. Tem que ter cuidado que alguns conteúdos expiram, né? Então o que isso quer dizer? Se você não assistir ali em uma semana, ele automaticamente perde a validade no teu iPhone ou no teu iPad, você tem que revalidar. Não fazer o download inteiro, mas tem que ir lá, clicar e mandar revalidar aquele conteúdo, e ele revalida aquele conteúdo. Então tem que só tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas é a condição ideal ali. Você já tem o conteúdo, você pode assistir em qualquer lugar, e você tem certeza, por exemplo, que talvez o conteúdo que você assista no teu país de origem não está disponível, por exemplo, na Netflix, quando você chegar em outro país. Se você fizer o download, vai estar disponível pra você assistir. Uma coisa que pouca gente sabe é que tanto o notebook quanto o iPad, você pode usar eles como um powerbank, vamos assim dizer. Se você tem um iPad Pro, por exemplo, que tem ali a entradinha USB-C, você pode pegar um cabo USB-C Lightning e você pode carregar o seu iPhone com a bateria do seu iPad. A bateria do iPad é ridiculamente grande comparada com a bateria do iPhone. Então, por exemplo, se você está num avião e tal, você tem muita bateria no iPhone e está acabando a bateria do seu... O contrário, se você tem muita bateria no seu iPad e está acabando a bateria do seu iPhone, você pode carregar o seu iPhone usando a bateria do iPad. Você conecta o cabo ali e ele começa a carregar o teu iPhone. E a mesma coisa também é válida pro MacBook. Você tem o MacBook, você conecta ali e carrega o teu iPhone. Então eu gosto de falar que eu sempre carrego o iPad antes de viajar, porque eu sei que eu nunca uso a bateria inteira do iPad durante um voo, durante um trecho ali. Quando eu chego à noite no hotel, onde eu cheguei, eu carrego o iPad de novo porque ele serve para mim não só como um device, mas também como um powerbank do meu iPhone. Então se o meu iPhone estiver sem bateria em qualquer momento, eu pego o iPad e conecto o iPad ali e saio carregando. Então isso é uma coisa que eu faço o tempo inteiro e pouca gente sabe que da verdade dá para fazer isso do iPad para o iPhone. E aí a última dica que eu vou dar aqui é lembrar de desativar o roaming quando você chegar em outro país, né? Porque se você deixar o roaming ligado ali, existe uma grande chance, dependendo da operadora em que você está, de você começar a receber ligações e usar dados automaticamente, né? Eu sei que a maior parte das operadoras no Brasil não faz isso automaticamente, mas as operadoras americanas fazem, elas te dão acesso ali a usar o roaming se você já ativou uma vez na vida. Se uma vez na vida você foi e ativou o roaming internacional, quando você pousa em outro país e começa a usar, já cai no roaming internacional. Então ir lá nas configurações de celular e desativar o roaming. Então isso é uma coisa importante para você não receber aquela faturinha gorda no final do mês. E aí a última dica que eu vou dar é ter certeza que o Find My está habilitado em todos os seus devices que você está levando na sua viagem. Isso é essencial para você. Por que eu estou dizendo isso? Se você tem, por exemplo, um AirPod, você tem um iPad, você tem um iPhone e tal, é muito fácil na viagem você acabar esquecendo alguma coisa para trás. Com o Find My você vai ter certeza onde você deixou no último lugar e você consegue voltar lá rapidinho, ver ali pelo aplicativo onde você deixou o device e voltar lá rapidinho para pegar de volta sem você perder o teu device. É isso, essas são as dicas para você que vai viajar com o teu iPhone, para você ter o melhor do teu dispositivo, o melhor da tua viagem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Dá um like, faz um comentário aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!